A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para que a revisão aduaneira de declaração de importação possa ser submetida a qualquer canal de parametrização. Segundo as normas da Receita Federal, uma das etapas do desembaraço aduaneiro é chamada de parametrização, procedimento criado para conferência e verificação por amostragem. Os canais recebem nomes de cores que identificam o grau de exame feito para o desembaraço, desde o automático, verde, passando pelo documental, amarelo, pela verificação física da mercadoria, vermelho, até o procedimento especial de controle aduaneiro, o cinza, para verificar indícios de fraude. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou possível a revisão aduaneira apenas na hipótese de mercadoria importada direcionada para o Canal Verde, uma vez que o sistema registra o desembaraço da mercadoria de forma automática, sem que a autoridade fiscal desenvolva qualquer procedimento de conferência dos documentos e das informações da declaração de importação, o que só acontece nos canais amarelo, vermelho e cinza. Em seu voto, o ministro Gurgel de Faria destacou que a legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo de canal de conferência aduaneira, ao qual a mercadoria foi submetida. O ministro citou ainda precedentes da 2ª turma em que foi abordada a necessária diferenciação dos processos de conferência aduaneira, desembaraço aduaneiro e revisão aduaneira, no qual também foi corroborado o entendimento de inexistência de óbice à revisão aduaneira de mercadorias importadas e parametrizadas para os canais amarelo e vermelho na fase de conferência. Seguindo esse entendimento, a 1ª turma deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Nacional definindo o retorno dos autos ao TRF-4, para que o mérito da declaração de importação questionada seja analisado, bem como as questões remanescentes. Legenda por Sônia Ruberti